Oi pessoal tudo bem com vocês mais uma receitinha deliciosa aqui para o canal e aqui em casa a gente ama essa receita gente e ela é muito fácil de fazer a gente vai utilizar somente uma panela e já vai ficar gente uma delícia é muito fácil sabe aquela receita que quando chega uma visitinha você quer fazer alguma coisa rápido e bem gostosa pois é você vai impressionar aí a sua visita viu bom para essa receita então a gente vai fazer aqui um cuscuz de frango gente é muito fácil tá presta atenção a gente vai utilizar um peito de frango que eu já coloquei aqui ó meio limão espremido e eu cortei ele em cubos assim ó menores para poder cozinhar a gente vai cozinhar ele primeiro tá aqui eu tenho três ovos cozidos que vai entrar somente no final da receita aqui 100 gramas de azeitona meia latinha de milho meia latinha de ervilha e um tomate picadinho sem a semente que também vão entrar mais para o final da receita tá agora de começo aqui a gente vai utilizar o azeite para poder refogar aqui os temperos o sal ali eu tenho a farinha de milho e de temperinho aqui também a gente vai utilizar o açafrão e aqui a páprica defumada aqui também eu já tenho uma vasilha com água fervente aqui eu tenho o pimentão tem amarelo verde e vermelho e aqui duas pimentas dedo de moça picadinhas também que a gente já vai entrar com elas tá uma receitinha super rápida gente ó colocar uma fiadinha de azeite e aqui eu já vou dar uma fritadinha no alho lembrando que as quantidades do tempero é é você que vai colocar aí do seu gosto tá eu aqui vou colocar mais uma fiadinha de azeite que foi um pouco pronto dourou o alho a gente já vai entrar com o pimentão e a cebola aqui também quem gosta pode colocar um quadradinho daquele caldo de galinha tá gente quem gosta pode colocar aqui em casa a gente gosta o que eu uso aqui é a é que ele com menos sódio então já vou colocar ele aqui ó já vou colocar também para fritar aqui esses outros temperinhos ó alho já dourou deixa eu mostrar olha lá o alho já dourou e agora aqui vamos pôr todos os temperos aqui também eu já vou vir então ó com frango eu tenho aqui um peito de frango uma pitadinha de açafrão e uma pitadinha da nossa páprica de fumar e agora aqui a gente vai deixar refogado em esse frango tá e ele fica uma cor tão linda gente olha isso então a gente vai deixar refogar em seguida eu já vou vir então depois também com a água para a gente poder cozinhar esse peito de frango tá aqui também eu já vou colocar uma pitadinha de sal lembrando que o sal é a gosto de vocês tá e agora pessoal com o frango já refogado eu vou vir com a água e a gente vai cobrir aqui ó o peito de frango tá olha só então agora eu vou tampar a panela de pressão e a partir do momento que ela começa a fazer o barulhinho a chear a gente vai contar 20 minutos e o nosso frango já vai estar cozidinho tá aí eu vou retirar ele daqui vou dar uma desfiadinha para a gente poder então continuar aqui essa delícia de receita pronto pessoal e o nosso peito de frango já cozinhou e eu também já fiz a retirada do líquido aqui mas para mostrar para vocês mais ou menos quanto é que sobrou de líquido aí do nosso frango cozido tá aqui eu tenho um litro do nosso líquido que eu reservei aqui porque a gente vai utilizar aqui eu já aproveitei também a panela de pressão voltei os pedaços de frango aqui ó e já chacoalhei a panela de pressão para poder desfiar então agora aqui eu volto com o líquido todo temperadinho como vocês viram e aí vocês ficam sabendo a quantia certinho né fica mais fácil para quem não manja muito assim tanto na cozinha agora aqui eu vou remigar aqui o fogo também já piquei aqui ó 150 gramas de champignon quando eu faço o cuscuz de frango eu gosto de colocar o champignon e quando eu faço o de sardinha eu gosto de colocar o palmito mas se você não gosta nenhum dos dois não precisa colocar tá gente porque fica bom do mesmo jeito ok então aqui ó já piquei o meu champignon vou colocar o tomate a ervilha e o milho as azeitonas vou mexer e vou deixar daquela fervidinha e aqui também eu já vou colocar o cheiro verde e o meu como vocês já sabem né quem me acompanha aí sabe que eu gosto de guardar ele congeladinho assim ó e eu capricho no cheiro verde tá gente porque um dos segredos aqui dessa receita é você temperar muito bem bom pessoal aqui também eu já descasquei os ovos ó para a gente poder então enfeitar aqui né o nosso cuscuz de frango tá tem também os pedacinhos aqui de champignon tem um tomate picadinho ó mas pra gente dar aquela enfeitadinha tá e aqui também eu já tenho a farinha e o sal que a gente vai utilizar para a gente poder consertar coloca a farinha e experimenta de novo tá tudo ok aí a gente vai começar então a montar aqui esse nosso cuscuz e agora então enquanto vai abrindo fervura lá aqui eu tenho a minha forma você pode colocar naquelas forma quadrada redonda gente na forma de pudim você pode enfeitar do jeito que você quiser com o que você quiser e mais gostar tá eu vou fazer cortando nem muito fininha mas também nem muito grossa tá gente ó e põe viradinha assim ó distribuo dá fazer isso é legal que o ovo esteja mais frio sabe ó coloco aqui a primeira camadinha vou intercalando assim ó com o tomate você pode colocar também se quiser a a azeitona também fica bom ó vai arrumando direitinho tentando encaixar certinho aqui ó os espacinhos ó aperta bem pra aderir aqui ó de ladinho eu ponho o champignon se você fosse colocar o palmito aí você ia colocando assim em volta o palmito pedaços rodelinha né de palmito gente é muito fácil fazer isso aqui viu além de um prato maravilhoso delicioso fica muito bonito também viu pronto e olha só pessoal ó tudo arrumadinho agora então a gente vai esperar ferver e eu já mostro pra vocês tá eu já experimentei como é que está de sal e tá ótimo de sal aqui pra mim depois que eu colocar a farinha eu experimento mais um pouquinho tá agora eu peguei uma xícara aqui eu costumo colocar no olho né gente mas eu vou medir de xícara por xícara pra que vocês não se percam aí na receita não passe do ponto tá então eu vou colocando aqui vou falando pra vocês a quantidade aqui que foi de farinha de milho tá gente ó uma xícara de farinha de milho vou colocar aqui e vou mexer cuidado pra não deixar muito seco porque a farinha de milho ela absorve bem aqui tá todos os líquidos aqui ainda comporta mais uma xícara ó mais uma xícara de farinha e vou mexer e aqui em casa pessoal a gente gosta de comer tanto frio quanto quente tá se você gosta de quentinho assim tipo uma uma sopinha sabe coloca um pouco menos de farinha e já pode comer que tá pronto mas aqui em casa a gente gosta de comer ele cortadinho assim sabe ó aqui cabe mais meia xícara de farinha então duas xícaras e meia já está pronto aqui o nosso cuscuz agora é só deixar cozinhar bem aqui né essa farinha experimenta o sal conserta já vai estar pronto gente ó vou mostrar mais ou menos aqui o ponto ó é um ponto firme mas nem tanto não pode deixar muito seco também senão fica ruim vou cozinhar bem aqui e já volto pronto pessoal já cozinhei bem agora vem e vou colocando aos poucos e vou ajeitando aqui na forma tá ó lembrando que essa forma está untada coloque vai espalhando e vai apertando bem ó e aqui a gente vai repetir e aqui a gente vai repetir e aqui a gente vai repetir aqueles enfeitinhos do lado com ovo tomate cola bem assim na parede para não soltar né gente ó cola bem e aí vai ficar bem bonitinho né aí coloca os tomates e aí coloca os tomates lembrando vocês que eu vou deixar na descrição do vídeo toda a quantidade aí também para vocês tá pessoal ó tudo certinho que eu utilizei aqui na receita colocou agora vem com uma outra quantidade e vai espalhando aqui em casa a gente vai comer esse cuscuz esse cuscuz frio tá gente fica uma delícia ele frio com uma pimentinha em cima assim gente vocês não tem noção não viu do tanto que é bom vou pegar aqui o meu pão duro porque eu não sou boba nem nada né gente para não perder nada aqui dessa delícia agora a gente vai espalhar bem espalhadinho agora a gente vai espalhar bem espalhadinho se você gosta de comer mais morninho e mesmo assim quer enfeitar desse jeito você deixa dar uma mornadinha tá gente enquanto isso a farinha ela vai dando aquela endurecida aqui sobrou uns pedacinhos ó de tomate vou colocar aqui ó mesmo que seja embaixo depois a gente vai tentar desenformar ele né sobrou só um pouquinho de ovo de champignon a gente aproveita para colocar aqui em baixo né para ficar bem gostoso e aqui eu cozinhei 3 ovos tá como vocês viram aí na receita essa receita para fazer quando recebe amigos é uma maravilha ó já tá meio que endurecendo gente ó ó aperta bem e agora então eu vou passar aqui no caso a gente vai comer frio né vou passar um filme plástico aqui vou passar um filme plástico aqui e vou levar na minha geladeira tá quando tiver morninho eu levo na geladeira assim que esfriar eu volto aqui para mostrar para vocês pronto pessoal e o nosso cuscuz já deu aquela geladinha e agora então eu vou só passar um pouquinho a faca aqui na beiradinha ó só para dar aquela soltadinha e agora a gente vai desenformar se você for desenformar com ele mais morninho ele também desenforma tá gente e o cheiro que tá aqui meu Deus do céu bom então agora é só virar e ele já até caiu aqui porque escutei o barulhinho dele gente olha esse cuscuz de frango que coisa mais linda e deliciosa pessoal esse cuscuz eu considero uma refeição completa tá então quando eu faço cuscuz eu só faço mais uma saladinha ali e tá ótimo também fica muito bom também comer junto com batatinha palha que aqui em casa a gente ama né ama colocar batatinha palha em tudo mas olha só que lindo que fica e que delicioso bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receitinha aqui no canal e se você gostou não deixa de dar o seu joinha se você não é inscrito aqui no canal se inscreva e se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo clica nele para você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal e me sigam também lá no Instagram um grande beijo no coração de todos vocês e até mais tchau tchau